Senhor da terra, das chagas do amor, na pele e as falhas, que amenizam a dor. Abraço-te pra pedir, sua bênção, sua luz, ir nesse caminho só, como a lua me conduz. Senhor da terra, das chagas do amor, na pele e as falhas, que amenizam a dor. Senhor da terra, das chagas do amor, na pele e as falhas, que amenizam a dor. Senhor da terra, das chagas do amor, na pele e as falhas, que amenizam a dor. Amém. Eu gostaria de falar com Tituba. Será logo, minha Beth. Não vai morrer a minha Beth. Como era a dança de vocês na floresta? Que tipo de sopa havia naquele caldeirão? Teria notado alguma coisa viva dentro daquele caldeirão? Um rato, uma aranha, um sapo? O que havia dentro daquele caldeirão? Pode ser que a menina esteja morrendo. Não. Não vai morrer a minha Beth. Tentou fazer com que as meninas tomassem da sopa que havia no caldeirão? Foi mencionado que você usou a língua de barbados para invocar espíritos demoníacos e que forçou as meninas a tomarem da sopa. Você fez um pacto com o diabo ontem à noite? Quem? Quem falou isso de Tituba? Não pode escapar de mim. A sua Beth. Ela tomou da sopa? Ela tomou da sua sopa ontem à noite? Depoimento de uma testemunha. Ela me fez beber sangue. Talvez sangue de uma criança? Ou então o sangue de um bebê? Não, não. Sangue de galinha. Sangue de galinha eu dei pra ela. Mulher, você entregou essas crianças pro diabo? Não tem nada com diabo nenhum, senhor. Então por que que essa criança não consegue acordar? Você está calando ela? Eu adoro a minha Beth. Mesma testemunha. Ela me faz dar risada na oração. Sempre me faz sonhar sujeira. Ela me chama toda noite pra beber sangue. Hebe implorou pra eu conjurar. Ela implorou que eu faz feitiço. Por que Hebe está falando isso de Tituba? Às vezes eu acordo e me vejo sem roupa nenhuma no corpo. Eu sempre escuto ela dar risada. Ouço ela cantar música de barbados para me tentar. Senhor Heine, nunca que eu... Tituba, eu quero que você acorde essa criança agora mesmo. Eu não tenho poder nenhum sobre essa criança, senhor. Ah, mas você tem sim. E vai libertá-la. Quando foi que você fez um pacto com o diabo? Eu não fiz pacto com o diabo nenhum. Com certeza. Seu dono está querendo que você seja levada lá pra fora. Pra ser açoitada no chicote. Os moradores aqui da região querem que você seja enforcada. Não. Não enfoca, Tituba. Eu falo pra ele que eu não quero trabalhar mais pra ele, senhor reverendo. Então você viu o diabo. Eu sei que quando a gente se liga com o inferno, é muito difícil rompermos com ele. Mas nós vamos ajudar você a se libertar. Senhor, eu acho mesmo que tem alguém feitiçando essas crianças. Quem? Eu não sei não, senhor, mas o diabo tem muito bruxa. Tem mesmo. Agora, venha até aqui e olhe nos meus olhos. Venha e olhe dentro de mim. Você podia ser uma boa cristã. Não podia, Tituba? É. Sim, senhor. Uma boa cristã. E você ama essas criancinhas, não ama? Ah, sim. Eu não quero machucar criancinhas. E você ama a Deus? Amo Deus de todo o coração. Agora, em nome do Deus sagrado. Bendito seja. Bendito seja. E para a sua glória. Glória eterna. Bendito seja. Abra o seu coração e deixe a luz de Deus brilhar em você, Tituba. Bendito seja. Glória eterna. Quando o diabo veio até você, ele veio com alguém que você conhecia? Era homem? Era mulher? Era mulher. Era mulher. E estava preto de tão escuro e eu não... Você conseguia ver o diabo? Por que não ia conseguir ver a mulher? É que elas estavam sempre falando, sempre indo e vindo. De Salém. Indo e vindo de Salém. Acho que sim, senhor. Tituba, você tem de nos dar esses nomes. O diabo não pode vencer um ministro de Deus. Você entende isso? Não entende? Ah, sim, senhor. Eu entendo. Você confessou que fez bruxaria e que falou na língua de barbados. Isso prova uma grande força de vontade e vontade de vir para o lado do céu. E nós vamos ajudar você. Ah, Deus abençoe o senhor, reverendo Heine. Você, Tituba. É forte. Você é um instrumento de Deus. Você foi escolhida para nos ajudar a limpar a nossa cidade. Então, eu preciso saber todos esses nomes. Vire as costas para o cão. E olhe para Deus. E Deus abençoará você. Ah, Deus protege Tituba. Quem veio com você junto ao diabo? Era homem, era mulher? Um, dois, três, quatro. Quantos? Tinha, tinha quatro, tinha quatro. Os nomes, os nomes. Eu quero os nomes. Ah, quantas vezes ele me pediu para matar o senhor reverendo Paris. Ele diz, senhor Paris, homem ruim. Senhor Paris, homem não bom. E ele me manda sair da cama e cortar a garganta dele. Mas eu digo, eu não odeio esse homem. Eu não quero matar esse homem. Mas ele fala, você trabalha para mim, Tituba. Eu te dou liberdade. Dou vestido bonito para você usar. E coloco você lá no alto. E você voa de volta para Barbados. E eu falo, você mente, diabo. Você mente. E então, em uma noite de tempestade, ele vem para mim e fala. Eu tenho gente branca que trabalha para mim. E eu olho e lá está a irmã Gut. Sarah Gut? É, sim, senhor. A irmã Osba. Tituba, você não deve ter medo de nos entregar esses nomes. Você precisa nos dizer quem são essas pessoas. Você não sente dó dessa pobre criança. Olhe para ela. O diabo está consumindo sua alma. Como os lobos consomem a alma do mais puro cordeiro. Deus vai te abençoar pela sua ajuda, Tituba. Sarou a minha Bete? Ah, minha Bete acordou. Tragam as correntes, Tituba. Confessou.